Mais um videozinho aí pessoal, né? Sem muita conversa Vamos para um sinal que o TX me apontou E vamos lá ver Fiquei um pouco afastado aí das caçadas e estou retornando agora Passadinha na praia, frio pra caramba, um vento O mar enlouquecido, dei até uma afastada aí Como eu estou com o TX, eu não estou lá perto da água Quem acompanha aí os vídeos sabe que eu gosto desses lugares meio inusitados aí mesmo Tanto na praia, saiu aqui Eu gosto de ficar fora do vento às vezes aqui até para não atrapalhar o áudio E às vezes eu acho coisa interessante para esses lados Um pouco afastado da areia molhada Vamos lá, o sinalzinho Opa Mas olha aí De novo Ah não, isso aqui é só um estojo Mas Como eu encontro esse tipo de munição aqui, estojo na praia Aí ó Deflagrado Estojo calibre 38 E SPL CBC Tá aí Napitou Vamos lá ver Estojinho Top Material nobre No ID ali Vamos lá, vamos continuar 79 80 Vamos lá ver o que que é Se não é moeda É algum outro metalzinho aí Algum composto Mas não Eu achei que era alumínio Mas não está com cara de alumínio não 43 Olha só Só mostrar aqui Agora firmou no 80 Firmou Firmou no 80 Não é o caso Esse aqui o material ficou Mas o que que acontece que eu sempre digo Na hora que está enterrado Vai aparecer uma ID E quando você vai mexendo no solo E vem para a superfície Muda Então Para aqueles que confiam muito no ID ali Que não vou cavar Ou Acabam Tirando a discriminação do metal De algum outro tipo de metal Acontece de perder algum objeto Se está especificamente procurando ouro E quiser eliminar os metais ali Tranquilo Eu apitou E o cabo Mas vai ser muito pessoal Cada um Opa Olha aí Que top Olha aí Olha aí É que eu achei que era um compostozinho mesmo E lá do que que é Esses Chaveiros aqui Mas olha só que legal Meio judiadinho já do tempo Muito top Top útil hein Esse aqui é sempre útil Chaveirinho desse aqui Legal hein Legal mesmo Aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal às vezes coloca ali Bata, vai arrebentar o objeto ainda Cada Enxadada que eu dou Tem que ir mais devagar aí pra ver Tá certo, o pessoal que comenta aí tem razão mesmo Tem que ter mais cuidado O pessoal quando for colocar ali Já saiu Quando vê um objeto frágil A gente acaba indo com uma sede ao bote Danificando Olha aí Olha aí Moedinha Cinco Ih, essa faz tempinha que tá aí Dois mil e Cinco Dois mil e cinco Moedinha de cinco centavos Legal 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 mesmo Valeu um joinha Vamos lá Olha, pelo ID Baixinho aí Tá com cara de ser moeda Ou tem algum outro composto Saiu 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 Olha aí Olha ali Olha ali Um real mais rico Dois mil e três Dois mil e três Mais uma moedinha Bonitinha Vamos lá Um realzinho mais rico Olha Olha O ID é de ouro Mas num morrinho desse aqui ID de ouro Olha Tem grande chance de ser um lácte Com um papel Alumínio Aquele IDzinho lá é de ouro 58, 60 Mas tá com cara Já saiu de lá E ficou batendo 58 É dourado É dourado Mas é um lacre É um lacre Mas é gold Lacre gold Versão gold Não tem erro Pessoal Olha aí Ele bate lá O sinalzinho do ouro Olha aí Tá aí o bicho Lacre versão gold E é isso aí Né Engana bonito Nosso amigo Escondido o vento Um pouco aqui Pra encerrar o vídeo Pra não ficar muito longo O vídeo Deu bastante papel alumínio Bastante lixo E Vou colocar no vídeo E só aí E só aí as coisas mais interessantes Que foram essas aqui Por que que eu botei esse lacre aqui Porque é o enganadorzinho Ali do sinalzinho do ouro Esse aqui já veio na versão gold mesmo Olha aí Olha aí E o detectorismo raiz É isso aí Dessa vez o que que eu encontrei Interessante Novamente Um estojo Calibre 38 Fiquei Um real e cinco centavos Mais rico E esse chaveirinho top Aqui Né Não é sempre que a gente encontra Joias Né Mas valeu Valeu a caçada Muito obrigado pela companhia de todos Espero que gostem do vídeo Gostou Prenda aquele like E deixe o comentário Né Até a próxima caçada pessoal Fique com Deus Aquele abraço a todos E deixe o comentário